A CIDADE NO BRASIL Obrigado! A CIDADE NO BRASIL Quem mandou você passar pelo meu caminho? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você me faz bem Quando chega perto Com esse seu sorriso aberto Na meu olhar Meu jeito de falar De você Fica tudo bem Tudo bem Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL